salve salve galera meu nome é julia sustenta de salto dupla aqui em boicuva centro nacional de paraquedismo hoje é sexta-feira o dia tá incrível e essa aqui é a marília tudo bom conta aí que você de prontar e hoje nada melhor para fazer não é o que vem com você no seu negócio é o bom beleza tá bom negócio é o aniversário quando foi novembro você vê que dá um azar né porque depois ganhar presentes depois do aniversário e aí bora vai com a paga aí então vamos que vamos bora 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 dan bora é bora lembre E aí E aí Que merda! É muito bom! Que bom! Que bom! E aí a gente pode matar o outro Olhe pra lá Dá um tchau E aí, gente, demais sensacional, bom demais, bom demais, muito bem, bem-vindo ao paraquedismo, bem-vindo à terra, né? Bem-vindo à terra. É isso aí, é direto desse estalzão, bonito pra caramba, quem vem lá? Juliana. É isso aí, 100% de sobrevivente. Juliana tá desmaiada, gente, dá uma olhada. É isso aí, é direto desse estalzão, queda livre, boituba, Brasil, tchau, tchau. Tchau, tchau.